Quando a gente começa a cuidar do cabelo, são muitos problemas ao mesmo tempo para resolver. É queda, é quebra, é crescimento, pontas ralas. Por isso, no vídeo de hoje, eu separei para vocês 5 dicas infalíveis para você que está começando a sua rotina de cuidados, de produtos, processos que vão te ajudar a resolver esses problemas. Mais de um, gente, de uma vez só. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem muito like aqui embaixo, se você já gostou. Desce o tema aqui no canal. Se inscreve também, se ainda não está inscrita. E vamos lá para o vídeo. Eu já tenho um canal no YouTube aqui há quase 6 anos, gente. Mas uma história com o cabelo é um pouquinho mais antiga. Eu comecei a cuidar do meu cabelo em 2016. Esse ano eu fiz 7 anos de cronograma capilar. E de lá para cá, cometi muitos erros, muitos aceitos. Fiz muita coisa que ajudou a cuidar do meu cabelo. E outras que nem tanto. E entre as que ajudaram, que foram as principais, que me auxiliaram em todas as fases do meu cabelo. Atualmente, eu estou com o cabelo mesclado e o cabelo até aqui natural. E as pontas que vocês veem que elas são até menos volumosas e mais retiradinhas é porque elas têm alisamento. Estou na transição aí capilar. Então, para isso, eu não deixo de fazer esses hábitos que eu aprendi desde o iniciozinho lá do meu cronograma capilar. Eu tenho certeza que só aplicar essas dicas aí na tua rotina, tu vai conseguir recuperar o teu cabelo muito mais rápido. O teu também é muito forte, saudável. Então, vamos começar com a primeira dica, gente, que é essa. Eu já faço desde 2020, certinho, há quase três anos. Um tratamento assim que mudou completamente o meu cabelo, que é o suplemento vitamínio. Quem me acompanha aqui no canal já conhece, mas essa daqui, gente, eu apresento a vocês. É a Vlogames, meu suplemento vitamínio, que agora, em agosto, vai fazer três anos que eu faço tratamento. E é contínuo, viu, gente? Nunca parei, nem pretendo parar. É um tratamento contínuo que eu tenho com o meu cabelo. E a Vlogames, ela trabalha no principal quando a gente fala de cuidado com o cabelo, sendo que não é só o cabelo, viu, gente? Tem mais benefício também. Calma, que eu vou contar para vocês tudo o que eu já percebi de tratamento com a Blô. Mas focando no cabelo, nessa questão aí do tratamento capilar, do cronograma capilar, com a Blô, eu percebi esse cuidado interno, gente, super diferenciado. São gominhas mastigáveis em formato de ursinho. Você só precisa de uma por dia. E um potinho desse aqui vem 60. E ela trabalha no principal, gente, porque é um cuidado interno, né, de dentro para fora. Ou seja, vai ajudar teu cabelo a crescer mais rápido, a ter um crescimento saudável. O cabelo nasce muito mais forte, muito mais encorpado também. E com isso ele desenvolve, né, um fio muito mais saudável, com muito mais qualidade também. O teu cabelo, ele tem mais qualidade. É um cabelo fortalecido, é um cabelo encorpado, com fibra íntegra. Tudo isso com suplemento vitamínico, que vai trabalhar nessa reposição aí de vitaminas e minerais, gente. A Vlogames tem a composição simplesmente perfeita. Um dos meus queridinhos é a biotina. Fez muita diferença não só no meu cabelo, mas olha aqui, gente, olha essas unhas, gente. Naturais. Com orgulho, eu falo para vocês que são minhas unhas naturais, gente. Super forte, minha unha é dura. Ó, se eu virar assim a tela, difícil de virar. Do tanto que ela é dura, cresce muito rápido também. Ah, minha pele, estou aqui de make, mas vocês já me viram em vários vídeos de rotina. Completamente sem make. A Vlog, gente, ela mudou para mim totalmente a minha relação com a minha pele. Eu tinha muita insegurança em relação à pele, por ter manchas, por não ser uma pele bonita. E hoje eu fico sem make o dia todo, né? Se precisar do tão satisfeita que eu estou, né? Com a qualidade da minha pele. O cabelo nem se fala, gente. Vocês acompanham aqui. Desde o corte, eu vou deixar aí um link para vocês, que eu estava, inclusive, com essa blusinha no vídeo que eu gravei para vocês, pós-corte. Não faz, faz pouco mais de um mês. E olha o tamanho que está esse cabelo. Nossa, gente, crescendo muito rápido, muito saudável e encorpado também. E por isso a Vlogão, gente, é a melhor escolha para você iniciar a sua rotina de cuidados, né? Porque vai trabalhar em todos esses aspectos aí, como eu falei para vocês, não só o cabelo, mas também pele, unhas, a saúde, dá um up na imunidade também. E são sete sabores disponíveis. Hoje eu estou saindo de todos para mostrar para vocês. Então tem uva, aqui eu tenho de morango, framboesa, que é um dos meus favoritos. Esse aqui melancia. Tem o laranja tradicional. A opção de banana. E também, gente, ó, aqui eu já abri para aqui comer com vocês a opção de laranja zero açúcar. Uma delícia. Essa contém 11 vitaminas e minerais. Só mastigar, engolir e está feito. E o tratamento do dia de um jeito super fácil, prático e muito delicioso. E como estamos nos aproximando aí, bem pertinho do dia das mães, gente, aqui é uma opção de presente perfeito para você presentear quem você ama, sua mãe, ou se presentear nesse dia tão especial. E tem mais. Com o meu cupom de desconto, que é Larisse, vou deixar aqui na tela para vocês, por apenas 24 horas, lá no site da Blu você vai estar ganhando 50% de desconto aplicando o meu cupom no fim do teu pedido. É só digitar na basinha lá de cupom LARICE, você já vai ganhar esse desconto, a gente, 50%. Dá para dar um kitzinho de BluGummies ou se presentear com um kitzinho. Tem várias opções de combo lá no site com sabores variados e brindes também. Então clica aqui no link, eu vou deixar para vocês. Primeiro link na descrição do vídeo e aproveita. Segunda dica, gente, infalível para você que está começando em tua rotina de cuidados é definir, gente, uma rotina de lavagem, um rodízio de lavagens. Um dos maiores erros de quem começa a mear, cuidar do cabelo ou quer começar é lavar de qualquer jeito o cabelo, não lavar na frequência certa. E tudo vai depender da tua rotina de cuidados e do teu tipo de raiz, principalmente. Eu tenho uma raiz excessivamente oleosa e já foi comprovada, inclusive com análise do meu couro cabeludo, porque o meu manto, gente, hidrolipídico é bem espesso, então por isso que a minha raiz é mais oleosa. E aí por conta disso, gente, eu preciso lavar meu cabelo com uma certa frequência, com bastante frequência, na verdade. Eu lavo meu cabelo praticamente todos os dias, é difícil eu conseguir passar mais de dois dias sem lavar o cabelo, porque logo minha raiz ficou oleosa. E quando eu comecei a cuidar do cabelo, um dos maiores erros que eu cometi era lavar meu cabelo uma, duas vezes na semana, tendo essa raiz tão oleosa. Isso pro meu caso. Pra quem tem a raiz seca, eu recomendo no mínimo duas lavagens por semana. Pra raiz normal, gente, de três a quatro lavagens. É um rodízio, é uma rotina legal aí pra você ir alternando as lavagens de acordo com o seu tipo de raiz. Se você pratica alguma atividade física, como eu também, que acaba suando mais no couro cabeludo, é interessante manter ele limpo, evitar de ficar suado. Ou se ficar muito suado, dá uma secadinha ali, aplica um livinho, faz alguma coisa se não conseguir lavar. Mas é muito importante definir uma rotina de lavagens que funcione pra você e que você consiga cumprir, mas que também atenda essa necessidade básica aí de manter o teu cabelo limpo. Que é super importante não só pro crescimento, mas pra manter o couro cabeludo saudável e auxiliar, né, nesses probleminhas que a gente acaba desenvolvendo no couro cabeludo. Como caspa, queda, né, pelo excesso de resíduos na raiz, ou ainda algum tipo de dermatite e alergia. Terceira dica muito importante, que eu não fiz, gente, mas já recomendo pra vocês que vocês façam, é investir em produtos pra começar, né, a cuidar da extensão aí do teu cabelo. A gente já falou de cuidados internos com suplemento, com couro cabeludo. Falando da extensão agora, é muito importante investir em produtinhos ali pra cuidar, mas não vai comprar tudo de uma vez não, mulher. Compre aos poucos, vai pegando uma máscara, um shampoo, vai testando pra ver como vai reagindo com o teu cabelo. Não adianta pegar um horror de produto assim, um monte de coisa ao mesmo tempo e querer colocar no teu cabelo, porque pode fazer mal, sabe? Pode fazer mal pro teu cabelo, deixar ele com excesso de produto. Tu não vai saber o que tá dando certo, o que não tá. Então pega duas máscaras, um shampoo, vai testando alternando aí nessa lavagem da semana e conforme tu ir sentindo necessidade, né, tu for sentindo necessidade, tu vai comprando mais produto. Quarta e penúltima dica também infalível pra você ter um cabelo bonito como um todo, gente. Vai cuidar muito bem, ó, das pontinhas do cabelo, que são a nossa parte mais velha, mais danificada do cabelo. Precisa de muito cuidado. E esse cuidado é limpir tanto o pré-shampoo, não aplicar shampoo na extensão do cabelo, evitar a fonte de calor em excesso nessa parte aqui do cabelo, como também ao manter o cortezinho aí em dia. Não adianta querer cortar o cabelo uma vez no ano e querer que ele tenha, né, um aspecto bonito, um aspecto cheio. Principalmente pra você que tá com as pontinhas aí ralas, é muito importante manter o corte em dia. Independente se tu precisar cortar todo mês ou a cada três meses, a cada quatro meses, não passa muito tempo pra cortar as pontas do cabelo, porque a tendência é que elas vão ficando ralas, sabe? Ficando com o aspecto mais afinadinho. E por último, pra finalizar, a dica não menos importante, eu compilei várias mini diquinhas que fizeram muita diferença na minha rotina, gente. Número um, trocar o pente pela escova, assim, eu só usava pente, inclusive pra desembarassar o cabelo seco. Imagina aí, gente, o pente, na maioria das vezes, quando os dentes dele não são tão largos, o material não é tão legal, ele acaba quebrando muito o cabelo, não é tão fácil pra desembarassar. Então tenta ir pra uma escova, uma escova de cerdas macias, uma escova em formato raquete. As escovas com cerdas de bambu são melhores, assim, pra cuidar do cabelo, é uma excelente opção. Dentro dessa dica também a gente liga, e acho que essa já é bem batida, mas pra quem não sabe, gente, uma das melhores ligas, né, pra você prender o cabelo chuchinho, como você preferir chamar, é a de cetim por conta do material. E assim como pra fronha, pra touca, diminuem aí o atrito com o cabelo. Então ao invés de usar de elástico, algodão, piranha mesmo pra prender o cabelo, tenta colocar aí um coquezinho, fazer um penteadozinho usando a liga de cetim, assim o atrito com o teu fio naquela parte ali onde o cabelo tá preso vai ser muito menor, e vai auxiliar o teu cabelo, né, a tratar essa questão de quebra e porosidade também. E pra finalizar, dentro desse combo aí de mini diquinhas, tem a que fez a super diferença na minha vida, que hoje em dia eu uso muito mais do que a própria touca de cetim, que é a fronha de cetim, gente. Eu usei por toda a minha vida fronha de algodão, mas quando eu comecei a usar fronha de cetim, nossa, meu cabelo amanhece um escândalo, amanhece impecável, super alinhado, com menos frizz, ajudou muito o aspecto das minhas pontas, nozinho de fada que também formava bastante, o cabelo embolado, ressecado. Então foi uma coisa que fez muita diferença na minha rotina, só uso hoje em dia pra dormir eu tenho quatro. Então vou alternando as minhas fronhas de cetim pra não ficar sem de jeito nenhum, não durmo sem fronha de cetim. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que ele tenha ajudado vocês. Me conta aqui embaixo se vocês querem uma parte disso que eu compilo e faço pra vocês mais diquinhas infalíveis aí pra tratar vários problemas do cabelo de uma vez só. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo pra eu saber, se inscreve também se ainda não for inscrita, compartilha com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!